Agora então, o primeiro estandarte da nossa sede aqui, Círculo de Oração, representado pela nossa dirigente, Cláudia, que vem entrando com o Círculo de Oração das Filhas de Jerusalém, aqui da sede, né? Aleluia, vamos aplaudir! Aplausos Aplausos Jesus Cristo, irmã Mara, da congregação do Pai do Presidente 2, representando o Instituto da Câmara de 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 Câmara Glória a Deus, louvada é o nome do Senhor Louvada e adorada é o Senhor Vamos ligar para o bairro em Tianópolis Firmo de abenção Do mundo Glória a Deus Mais linda Glória a Deus Glória a Deus É uma vida divina para essas mulheres Valorosas e dispostas A fazer a obra do Senhor Firmo de oração Imagem de Deus Que tem como dirigente O nosso presbítero Irmão Tadeu Gracie E a sua esposa Evangelita Que tem como dirigente O nosso presbítero Irmão Luiz Melo E a sua esposa Irmã Mara Que está aqui representando Círculo de oração Agora glória a Cristo Do nosso pai de Jardim Vem da Mar Maria de Múdia E o nosso irmão Carlos Marino Nosso presbítero Carlos Marino Levanta a mão A bênção de Deus ali Glória a Deus Círculo de oração É nascente pela irmã Cláudia Que é a nossa dirigente aqui Glória a Deus E também A irmã Vire Que é a dirigente Da nossa congregação Da Domingo de Moraes Ebedece Glória a Deus Mão de Lom Onde está a Mão de Lom? Exposta a irmã Vire É uma bênção Identificada a irmã Vire A mim Círculo de oração Da Sol da Justiça Que é Do nosso Pairo Litoral Que tem como dirigente Nosso presbítero Irmão Cleber Quanto a mamãe Que está tocando E a nossa irmã Rutiane Que está lá Lhe cuidando Está lá Para o Senhor Amém? Todos Vai estar entrando A bandeira Representada Uma pessoa Da nossa Que é a colícia Mais antiga Da igreja A irmã Hilda Teixeira Minha mãe Com muito prazer Que vai estar entrando Com a bandeira Da Bíblia A bandeira Que representa A palavra de Deus Porque de nada Adiantaria Mãe Pode entrar Pode entrar Aleluia A bandeira A Bíblia Lâmpa da Mãe Que é a sua palavra E luta A Bíblia Que é a sua palavra Que é a nossa vida Aleluia Essa palavra Que Deus Transforma a nossa história Escrevendo a nossa história Para nós A palavra de Deus A Bíblia Sagrada Oh glória Oh vaga Adoreto Medido É o nome do Senhor Nosso Deus E treva aí A Bíblia Sagrada Representando A palavra De Deus Glória a Deus Irmã Margarete E clama com a nossa bandeira Do Brasil É Nosso Brasil É aqui Nosso país É o nosso Deus Declarado nisso O Brasil é do Senhor Jesus Louvamos Louvamos a Deus Porque nós vivemos Num país livre Onde nós podemos adorar Louvamos e exaltar O nosso Deus Com toda liberdade Aleluia Glória a Deus Na pessoa Da irmã maninha Entrando A bandeira Do Estado Rindo de sonhos Hoje está Amém Onde tudo É o prazer De morarmos aqui E de sermos Gaúchos Amém Patrícia Entrando com a bandeira Da nossa querida É a nossa querida É a nossa querida É a nossa querida Grandes coisas E nós louvamos a Deus Por estarmos aqui Amém Agora Todos juntos Nós vamos enturar O nosso Irmão nacional Como um patriota Como um brasileiro É Vamos estar Reverenciando O nosso que está colocando a língua Diz E nunca faz aí A glória A eia glória A eia glória A eia glória Aleluia! 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 Música 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 Vamos colocar a nossa cidadade no lugar do meio? Música Música Agora vamos adorar o Senhor O coração margem de Deus Vai fazer a técnica hoje Pode começar a se preparar Prepara aí o nosso de margem de Deus Indianópolis, agora Deus Enquanto nós terminamos De colocarmos aí Os nossos estandardes, todos lá vão ter mais lugar Música Música Música